Música Boa tarde a todos, eu sou Major Edson, militar da PM do Rio Grande do Norte, associado na FTB há 15 meses, conheci a FTB através de um colega de Minas Gerais que me mandou um e-mail e eu fiscalizei a nossa organização, vi que é uma coisa legal e me associei e hoje estou feliz, estou pagando minha carta de crédito, adquiri uma carta de crédito para um filho no valor de 50 mil, a minha no valor de 100 mil e associei vários colegas na Polícia Militar e a FTB é isso aí gente, acredita que vai sair sua casa, realize o seu sonho. Agora pode ser você